O Guilherme já vai botar o Wagner, quer dizer, o banco de reservas pode ser fundamental nesse jogo a partir de agora. Lógico, o elenco do Vasco é melhor que o elenco do Santos, o elenco do Vasco é o melhor do Brasil, né? Junto com o do Palmeiras. Então essa é uma arma que o Antônio Lobos tem e sabe mexer muito bem. Entre o Wagner, entre o Guilherme, entre o Zezinho pra dar velocidade. Então essa é a principal arma que o Vasco tem nesse jogo, além da vantagem dos dois gols. O Neon também manda todos os seus reservas pro aquecimento. O Vasco vai mexer, já já vai entrar o Wagner. Vamos ver no lugar de quem, já já, mas ele não informa. Wagner, número 15, no lugar de Donizete. É, isso é o que eu ia dizer. A alteração no jogo do Rio, ele queria o resultado. Olha o torcedor do Santos ali, fingindo ali que tá passando mal angustiado. Olha o Vasco tocando, Luizão. No jogo do Rio, ele tirou o Paulo Miranda e botou o Wagner pra tentar ser mais ofensivo. Agora ele vai tirar o atacante, botar o Wagner, a bola batida pro gol, sai à direita do gol do Zezinho. Alteração diferente, Casagrande. Lá tirou. Paulo Miranda botou o Wagner, agora tira Donizete pra botar o Wagner. É interessante porque mesmo ele tirando Donizete e colocando o Wagner, o Vasco não vai perder a ofensividade. Porque o Wagner é um jogador de meio, o campo que parte pra cima do adversário, dribla, bate bem na bola. Tem muito técnico, então perde pouco. Perde velocidade, perde o contra-ataque. Mas vai continuar ofensivo. Vai bloquear mais o meio-campo e vai ter um melhor toque de bola pra sair no contra-ataque. Não sai nada satisfeito o Pantera. Mas na verdade ele vinha em ótima fase do time do Vasco. Foi fantástico no alimentador, mas nesses últimos jogos não tava tão bem. Mas nitidamente não gostou da alteração. O profissional também tem que ter a cabeça no lugar, saber a hora que ele tem que ser substituído, tem que ser substituído. No último jogo no Maracanã, quando Donizete saiu no intervalo, ele foi embora do estádio, assistiu o final do jogo pelo rádio. É, isso não é atitude correta, porque o time não é um só, o time é um grupo. Aí vem Alessandro. Faz a finta por dentro, adiantou demais. O Nasa não quer saber de brincadeira. Bate forte na bola. Aí o Nasa. O Divan junto dele. O Divan conversa ali com o Nasa. E o Santos vai pra cobrança do escanteio com o Gustavo. Alessandro, Claudio Miro, Argel, Sandro e Viola. Sempre os cinco ali, esperando. O Camando Caio fica esperando uma possível sobra. Aí o detalhe da bola. Lá vem Gustavo na cobrança, bate curto, Juninho tirou de cabeça. Caico fica com a sobra adianta demais. Deixou a cama Caico, o juiz deu vantagem. Vasco vai ligar o contra-ataque. Caiu o Felipe. Lance é perigoso, ele vai na habilidade. Tenta o toque pelo meio. Tocou pro Wagner. Primeiro lance dele deu o Gustavo. O Santos tenta ser rápido na saída. O Nasa. Caçador senta ali em cima da bola. Chega na marcação do Claudio Miro. O Cerdeira diz que o lance é do Vasco. A galera chia, você revê o lance. O Arnaldo diz o que aconteceu. Falta, é mágia clara. Já é o desespero em busca de uma vitória. Faz com que o jogador se exceda e fomenta a falta. E o Cerdeira em cima. Bola passa pelo Luizão. Tá bem o Cerdeira, Arnaldo? Tá bem. Um jogo nervoso. Um jogo que tem gente tremendo. E o Cerdeira tá calmo. Tá tranquilo. E o Antônio Lopes não quer que o time entre nesse clima de nervosismo. Pede calma ao jogador. Após o Zete. Tem pressa o Santos. Aí o Caico. O Santos mexeu uma vez. Camando cai no lugar de Anderson. O Vasco mexeu uma vez. Wagner no lugar de Donizete. Aí Alessandro. O homem do gol. Juninho. Escorregou. Caiu. Jurou. Cerdeira lá. Com a falta. Lobo. Um caso de amor com você. Havaianas. As legítimas. Todo mundo usa. Aí o domínio de Ramon. Luizão queijolado lá na frente. Ele tenta o lance individual. E consegue. Mas a fita do Marcos Bazeira adianta demais. Luiz Bazeira dá vantagem no lance. O último toque é do Ramon. Ele fica pedindo a falta. O Cerdeira tá marcando de longe. E tá apontando que o lance é pro Vasco. Essa é a câmera do outro lado. Isso é que é a vantagem da câmera invertida. Tá vendo? A gente acompanha de um lado. A câmera tá colocada pro lado de lá daquela linha lateral. Então mostra nitidamente pra você o que aconteceu. Houve a falta. O Marcos Bazeira veio com tudo. E o Ramon pulou pra não ser atingido. Falta bem marcado. Aí o torcedor beija a camisa do Santos. Tudo igual um a um por enquanto. Vai dando o Vasco no título. Aí o Felipe. No ataque como ele gosta. Tenta o cruzamento. Caíco corta. A bola chega no Jorginho. Não tem ele. Falta por trás nem cartão. Pede desculpas ali o jogador do Vasco. E o cartão amarelo. Imediatamente mostrado pro Ramon. Injusto né Arnaldo? Coerente. Toda atitude por trás. Toda entrada por trás. Tem que ser punido com o cartão amarelo. Como o Ramon fez lá. Aí o tempo vai passando. Passamos os 18 minutos no segundo tempo. Viola. Como disse o Casagrande. Tá devendo pra galera. O Vasco se segura. Já respira com mais tranquilidade. Aí tentando impor o seu melhor padrão. De um time muito forte realmente. Olha o Milona. Faz o domínio lá na frente. A inversão de jogada pro apoio de Zé Maria. Aqui pela direita ele corre. Pra evitar a saída pela linha de fundo. Evita a saída da Zé Maria. Encara a marcação do Gustavo. Faz o trabalho mais atrás pra Wagner. Veja como o Vasco já bota a bola no chão e já toca. Aí o Wagner. Tem Zé Maria perto dele. Faz a finta. Mais uma. Grande lance do Wagner. Tá em grande fase. Encara a marcação. Trombone. O Clavomir ocupou o lugar por onde ia passar o Wagner. De imediato o Cerdeira marcou a falta. Com relação ao Viola, Galvão. Ele prometeu hoje dar o troco para o torcedor. Que o Otto levou um cartaz ao treinamento. Dizendo. Viola joga a bola. Aí o Wagner que entrou bem mais uma vez no jogo. E o Vasco tem a cobrança. Olha ele ali com o Viola. Os dois se estranham ali no meio. Barreira de dois do time do Santos. Wagner. Luizão. Mauro Galvão. E Ramon esperando na área. O Cerdeira tá ali discutindo com o Gustavo. Discutindo com o Viola. Discutindo com o Wagner. E o Juninho vai pra cobrança. Wagner, Mauro Galvão. Luizão e Ramon. São quatro do Vasco. E seis do Santos na marcação. Evidentemente não tem pressa o Juninho. Aí ele vai pra cobrança. Mauro Galvão é perigoso. O cruzamento subiu. Lá pelo meio o Viola ajudando a defesa. Fez o corte e cedeu o escanteio. Olha como o Kaique vem colocar a bola ali pra cobrança. O Branco Vela tá lá na defesa. Do Santos ajudando a galera lá atrás. Vinte minutos. Cada minuto é importante. Juninho outra vez na cobrança. Galvão, Wagner e Luizão. Os três esperando na área. Ela vem cruzamento. Luizão meteu a cabeça. Ramon do outro lado. Não chega a bola. Passa e é só tiro de meta. Aí por trás do gol pra você curtir de novo. Olha a subida do Luizão. E o Ramon, como chegava, tentava o aproveitamento. A bola veio alta demais pra ele. Passamos dos vinte. Temos aí vinte e cinco minutos pela frente. Pro Santos tentar. Pelo menos dois gols para levar a decisão para os pênaltis. Ou três gols para ser campeão. Vinte e cinco minutos. Pro Vasco segurar o empate. Ou até pode tomar mais um gol. E mesmo assim conquistar e comemorar o título do Rio São Paulo de noventa e nove. É a grande decisão do Rio São Paulo. Paulo Miranda. Tem o Oscar Wainer. Tocou de lado e deixou o corpo esperto pra levar a falta. Malandro Wagner tocou de lado, parou, batou em mim. Quem chegou lá foi o Sandro. É o próprio Wagner quem vai pra cobrança. Ramon ilusão mais à frente esperando. E o Wagner não tem pressa. Catimba, o time do Vasco. O Leão se desespera, reclama. Aí o Wagner. Por baixo chega a marcação do Gustavo. E o lateral outra vez. É pro Vasco com o Zé Maria. E aí o Cerdão marca a falta outra vez favorável ao Vasco. Depois da definição desse lance, sabe o que nós vamos fazer? Vamos rever os dois gols do jogo. Com o Zé Maria de falta no final do primeiro tempo. E o gol do Alessandro logo no princípio do segundo. Sem que tivermos uma definição desse lance, é falta... Vamos ver agora, vamos lá. Vamos ver os dois gols agora, rapidinho. Vamos ver. Esse o Zé Maria de falta. O Zé não viu, ela passou da barreira. Morreu no canto. E aí o gol do Alessandro logo no princípio do segundo tempo. Quando ele bate forte no mesmo cantinho ali. E sai comemorando o gol do empate. Ok? Voltamos ao vivo. E aí o gols da galã...